Caralho, tem umas placas gigantes ali. Já dá pra ouvir os gritos da galera? Pega o observatório. Arena da Glória. Dá pra subir no pano? Dá pra subir no pano. Ô pano duro, hein. Dá pra subir nesse pano? Não, esse pano é transparente. É evitado da chama sagrada. Chama sagrada. Chama! Chama! São as poções de transformar as pessoas em água. Yagbel. Parece um Indiana Jones. O que nós temos aqui? Temos pessoas, pichações, avaraque raba. Tem umas com um porto aqui. Meu Deus! Desculpa, minha gente, se eu não sabia que ia abrir aqui. Agora eu tenho que cuidar com as portas do guincho. Tudo abre. Vamos ver, isso aqui abre. Isso aqui abre, velho. O que é isso? Uma fornalha. Dá pra me jogar na fornalha? Não dá pra me jogar na fornalha. Esse jogo que não dá pra se matar, velho. É pra cá? É pra cá. Nossa, levei uma portada na cara. O que nós temos pra cá? Nossa, muita cocaína aqui. Temos tesouros, temos velhinhos vendendo... Nossa, velhinho com chapéu aqui. Não é bem o chapéu, né? Mas cobridor de testa. Véi, minha filha, você é especializada em vender cocaína laranja? Agora eu tô me sentindo na América do Sul. Na pousada cansada. Bom nome. Nossa, que legal, que legal. Outro bar. Você vende o quê? Crack. Câmara de discussões, não quero entrar. Foda-se, discussões. Nossa, dá pra chegar na pira olímpica aqui? Véi, eu acho que dá. Eu tenho um plano. Vou me jogar nesse... Ah, não, não é conectado. Não, mas dá pra jogar... Nossa, dá pra subir lá. Foda-se, a pira olímpica. Vamos subir na pedra aqui. Caralho, eu tenho um fogão aqui. Se eu me jogar aqui, eu morro. Não dá pra se jogar aqui. Forguiche. Você fode com os nossos princípios de suicídio. Dá pra subir lá? Pior que eu acho que dá. Só não sei como. Se eu tiver a coxie. Porque quem tem a coxie tem tudo. Por quê? A gente se joga assim e... Não dá! Não dá! Achei que era mais perto. Estão tocando alguma coisa ali. Meu Deus do céu! Não cai isso aí! Não cai isso aí! É isso aí, nova região. Saiu tá super animada. Olha, cara de animada da Saiu. Saiu tá super animada da Saiu.